Glória a Deus, Pai do Senhor, Igreja do Senhor, vamos adorar ao nosso Deus nessa noite maravilhosa aonde é prenúncio do carnaval, festa da carne que está vindo por aí, mas nós queremos fazer a festa do Espírito e já começando de hoje, que você possa sentir a presença do nosso Deus, a presença do Espírito Santo tocando em ti, trazendo alegria, fazendo com que você se sinta mais à vontade na presença do nosso Deus então vamos louvar, vamos adorar, porque nós devemos buscar a presença do Senhor e devemos ansiar pela sua volta Música 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 Espírito, desça agora, eu me aproximo de Tua glória, eu me aproximo de Tua glória, Música 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 Música